Olá, alunos do quarto ano. Chegamos na nossa última aula de ciências. Eu quero agradecer muito o empenho de vocês com as lições, com os áudios, as fotos que vocês me mandam. Eu fico muito feliz, tá bom? Na aula de hoje, nós temos bastante textos, tá bom? E nós temos algumas perguntas que eu vou dar todo o auxílio a vocês, tá? Então, da página 158 até a 161, é apenas leitura. Vocês vão fazer leitura sobre os vírus, os protozoários e as prevenções que nós devemos fazer. Na página 162, é a continuação das prevenções. Na 163, nós temos um diálogo com o texto, onde faz a seguinte pergunta. O que você entende por micro-organismo? Lógico que depois que vocês fizerem a leitura, vocês vão entender o que eu estou falando aqui, tá bom? Então, eu separei aqui para vocês. O que você entende por micro-organismo? Os micro-organismos são seres vivos, de tamanho pequeno, cujas dimensões não permitem que sejam observados a olho nu. Elas só podem ser visualizadas ao microscópio, tá bom? Então, a gente não consegue enxergar aqui, mas só que se a gente pegar um microscópio, nós vamos conseguir. Número 2. Podemos dizer que os micro-organismos são benéficos e podem também ser maléficos para os seres vivos? Justifique sua resposta. Número 2. Então, o que ele nos beneficia? Com a fertilização do solo, fabricação de iogurte, vinhos, queijos e etc. Aí aqui, maléficos. Causam doenças em seres humanos, animais e plantas. Exercício número 3. Escreva um benefício proveniente dos micro-organismos destacados abaixo. Então, aqui eu separei para vocês. Vírus. Coloquem aí. Os vírus são parasitas obrigatórios, isto é, só se alimentam e se reproduzem dentro de outras células. Bactérias. Estão em todos os lugares, mas não podemos vê-las, pois são invisíveis. Protozoários. A maioria deles não fabrica seu próprio alimento e precisa se alimentar de outros seres vivos ou dos restos deles. Agora nós vamos lá para o exercício, na página 164. Exercício 4. Ele diz assim. As doenças causadas por micro-organismos podem ser evitadas. Escreva três atitudes que auxiliam no combate às doenças. Então, aqui nós temos lavar as mãos antes das refeições, manter o calendário de vacinação em dia, evitar colocar as mãos sujas na boca, nos olhos, no nariz ou em machucados. Exercício 5. Complete o quadro a seguir com as informações que estão faltando. Aqui eu escrevi com caneta BIC normal, porque com a canetinha ficou um pouquinho grande, tá? Mas eu vou mandar uma fotinho bem de pertinho para vocês conseguirem visualizar. Então, aqui nós completamos, ó. Aqui tem a doença, o micro-organismo e a transmissão. Dengue. Qual é o causador? É causada pelo vírus que é transmitido pela picada do mosquito Aedes. Transmissão. O mosquito precisa de água parada para se poliferar. Doença de Chagas. É causada por um protozoário. É transmitida pelas fezes de uma espécie de barbeiro infectado. Cólera. É causado por uma bactéria. A transmissão ocorre através da ingestão de água e alimentos contaminados com bactérias. Na página 165 e na 166, também vocês precisam fazer uma leitura, tá bom? Para falar um pouquinho sobre as vacinas. Na página 167, temos o diálogo com o texto, onde tem uma questão. Por que é importante respeitar o calendário de vacinação e manter as vacinas em dia? Então, aqui, ó. Isso garante que menos pessoas fiquem doentes ou até mesmo que as doenças sejam erradicadas do Brasil. Na página 168, no exercício 2. Leia o trecho abaixo. Então, vai falar um pouquinho sobre a doença do sarampo, tá bom? Faça uma relação entre a perda do certificado de erradicação de sarampo e a diminuição no nível de vacinação. Então, aqui, nós temos a queda na taxa de vacinação contra o sarampo, acarretou um aumento nos casos de sarampo, certo? No exercício 3, qual a diferença existente entre as vacinas e os medicamentos utilizados para tratar os sintomas ou as infecções? No exercício 4, lá na página 169, observe o cartaz. Ele faz parte de uma campanha para o uso racional de medicamentos. Então, aqui, nós temos 3. Tomar medicamento só com orientação médica. Não use medicamentos por conta própria. Não indique medicamentos que você usou para outras pessoas. Na página 170, nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre a cadeia alimentar, tá bom? Produção de texto. Hora da escrita. Leia a tirinha abaixo e escreva a classificação de cada ser vivo de acordo com a sua função na cadeia alimentar abaixo. Então, nós temos o tubarão, os peixes, os crios e as algas. Então, vamos lá relembrar? As algas são produtoras. Então, os crios são os primários, tá bom? Aí, nós vamos lá para os peixes. Os peixes entram como secundários, consumidor secundário. E o tubarão entra como terciário. Porque o tubarão se alimenta dos peixes. Os peixes se alimentam dos crios. E os crios se alimentam das plantas. Agora, continue a história. Pode ser em quadrinhos ou por meio de um texto. Então, vocês vão ler esses três balões, né? Com a historinha. E vocês vão dar um final para ela e fazer um desenho. Na página 171, fala assim. Que atitudes as pessoas precisam ter para assegurar a conservação e a manutenção do ecossistema? Então, isso nós já falamos diversas vezes. Não jogar lixo nas ruas, nos rios. Não desmatar as florestas. Cortar as árvores. Tá bom? Por hoje é só. Até a nossa próxima aula de ciências. Não se esqueçam de fazer a lição de casa, tá? Que é na página 179 e 180.